Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento a nossa série de vídeos com os comandos básicos do R. Então o que a gente vai ver aqui nessa aula é como fazer a importação de dados. Existem algumas formas de fazer a importação, inclusive com um banco de dados, com a conexão em banco de dados. Mas vamos ver como fazer a importação direto de um diretório, de uma pasta que vocês tenham dentro do computador de vocês, tá bem? Seja o computador pessoal ou o que vocês utilizam no trabalho. Para fazer a importação, a gente utiliza essa função, a mais comum é a head table. Então eu vou criar um conjunto aqui de dados qualquer. Só antes aqui, só para citar, né? Por que a gente fazer a leitura desses dados e fazer a importação, né? Porque dificilmente vocês vão trabalhar, vão criar um conjunto de dados dentro do próprio R, né? Vocês vão ter um conjunto que vocês vão estar fazendo, tirando de um banco de dados, ou vocês vão estar salvando como um CSV, um arquivo de texto, alguma coisa. E vocês vão importar por dentro do R, que é o que geralmente acontece, né? Então por isso que é importante saber esse comando aqui, tá? Então vou criar um conjunto aqui chamado conjunto, né? Bem sugestivo. O principal comando é head table, tá? E esse comando aceita uma série de parâmetros, tá? Deixa eu só colocar para vocês aqui, para vocês verem. Test, eu vou chamar de test, uma variável test. Vou colocar width. E aí vocês vão abrir uma lista para vocês aqui, inclusive para CSVs, tá? E aqui estão alguns parâmetros que vocês podem observar, tá? Então tem uma leve diferença. Então tem vários formatos aqui que vocês podem ler. Head table, tá? Que é o mais usual. Tranquilo, pessoal? Ah, só para vocês olharem, tá? O primeiro parâmetro que eu vou passar dentro do head table, é o caminho do meu diretório, onde está o arquivo, tá? Então o meu arquivo está dentro do diretório raiz, home, fermar, rodrigo, tades, tcc e o nome do meu arquivo. Dados utilizados, rodrigo.csv. Tudo entre aspas duplas, tá bem, pessoal? Deixa eu puxar aqui. Aqui, tá? Vou passar mais alguns parâmetros aqui, tá? O CEP, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele delimita o separador de dados, tá? O DEC é o delimitador para casas decimais e o reader é para saber se eu vou colocar, né? A primeira linha do meu conjunto de dados, ele é um cabeçalho, tá? Se vocês setarem para true, geralmente as planilhas de vocês têm a primeira linha lá, é um cabeçalho que tem as informações das colunas, né? Então vocês setem para true, se for o caso, para aparecer esse cabeçalho, tá? Então deixa eu carregar esse conjunto de dados para vocês verem. Eu vou dar um CTRL ENTER aqui, carreguei, e agora eu vou mostrar o conjunto. Então o meu conjunto de dados é este daqui, ó. Olha só, que legal. Eu tenho várias e várias e várias coisas aqui, tá? Então eu tenho o peso de fazenda, mês de nascimento, idade de abate, mês de desmame, tipo de desmame, peso de desmame, GMD que eu ganho o médio diário. E lá embaixo, que eu tenho que não apareceu, que ficou, era mais uma coluna que jogou aqui para baixo, que era o percentual de bonificação, tá? Isso foi um trabalho que eu utilizei alguns algoritmos de mineração de dados para fazer a predição. A gente estava tentando predizer qual era o melhor peso de desmame, ou GMD, ou bonificação. Então esses eram os nossos alvos para tentar predizer qual dessas características, né, que formavam o melhor percentual. Para que, por exemplo, que o GMD fosse bom, ou que a bonificação fosse alta. É assim sucessivamente. Só que eu utilizei o ECANO, utilizei o R, tá? Isso, então, assim vocês fazem a importação do conjunto de vocês, tá? Se vocês, por acaso, não souberem o caminho do arquivo de vocês, aí vocês podem utilizar, em vez de passar o caminho, vocês utilizem essa subfunção aqui, que é File.Choose. Ou seja, ele vai abrir uma janela para vocês navegarem pelos diretórios e escolherem o arquivo de vocês, tá? É geralmente o que eu utilizo sempre, tá? Eu utilizo sempre essa File.Choose nos meus conjuntos de dados. Então vou carregar aqui. Olha só, abriu uma janela aqui para mim, tá? Então vou lá em Rodrigo. Vamos procurar lá embaixo, lá, Tades. Tades, vamos vir em TCC. Vamos vir banco de dados completo. Vou pegar esse daqui, ó. DBC. Eu vou dar um Ctrl Enter. E vou carregar o meu conjunto. E está aqui, opa, e está aqui o meu conjunto também, tá? Então, aqui tem umas variáveis que a gente fez uma transformação em algumas variáveis. Abate ano, desmame ano, nascimento ano, nascimento mês, desmame peso, peso idade, desmame mês, idade abate, gmd, e lá embaixo a gente tem peso de abate e bonificação. Então, mais uma série de conjuntos para vocês aqui, tá? Vocês estão vendo que aqui em data ficou os dois conjuntos, tá? Pode ver que se eu passar em cima vai ficar uma mãozinha. Se eu clicar em cima, eu vou abrir uma nova janela aqui com todos esses dados aqui que vocês podem ver pelos tipos aqui, tá? Então, vocês podem meio que dar uma ordenada nisso aqui também, tá? É bem interessante, eu dei uma mexida aqui. Inclusive, se eu não me engano, tinha um que vocês poderiam, vocês podem fazer uma busca aqui, pode filtrar, tá? Mas se eu não me engano, tinha um modo de fazer uma edição também. Não sei se está disponível ou se é em outro formato. Mas, em todo caso, vocês podem ter acesso aos dados aqui para fazer uma visualização melhor do conjunto de vocês, tá bem? Deixa eu fechar aqui. Então, os principais parâmetros que a gente tem, que são vários parâmetros, tá? Os principais estão o header, que é o cabeçalho. Indica se possui cabeçalho, ele é do tipo boolean. Se vocês não colocarem nada aqui, ele vai considerar que não tem cabeçalho. Então, se tem cabeçalho, se é em para true, tá? Então, tem que colocar o header, tá? O CEP é o separador de dados, tá? Vocês podem colocar vírgula, ponto e vírgula. RON names, tá? Então, se vocês quiserem colocar nomes para as linhas, COLUM names, nomes para as colunas. E DEC é o separador decimal. E isso vocês podem passar por parâmetro na abertura, tá? Geralmente se usa RON table ou RON, RON, RID table ou RID CSV, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Outra coisa que eu posso fazer também, se eu não souber onde está o meu arquivo, eu posso listar todos os arquivos de um diretório, tá? Então, eu chamo a função list.file, passo o caminho do meu diretório, dou um CTRL ENTER aqui, vai aparecer todos os meus arquivos e subdiretórios que estão dentro desse diretório TCC que eu passei. Tranquilo, pessoal? Então, vocês podem ter acesso a isso daqui, tá? O que que vocês... Isso é para vocês pegarem o arquivo e saber onde é que ele está, né? Para fazer a chamada. Então, só para vocês darem uma olhada, derem uma olhada nisso aqui, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada na função help e no enruid, tá? Nesse caso, eu estou passando o CSV 2 aqui, só para exemplo mesmo, tá? Consultem a documentação do R, tá? Peguem esse hábito de consultar a documentação porque é muito importante, tá bem, pessoal? Então, aqui em read CSV, vocês podem ver que aqui está a função e os parâmetros, tá? File, read, separador, cot, tá? Aqui em read CSV, read CSV 2, read the line e uma série. E aqui estão os argumentos, tá? Tem a descrição deles. Então, quem tiver dúvida, pessoal, se vocês estiverem... Olha quantos argumentos vocês podem passar dentro do... Dentro da função which, tá? Então, se vocês estão com dúvidas em alguma função, inclusive fatores aqui, ó. String as factors, que a gente já viu também. Tá? Se vocês estão com dúvida em alguma função, usem o help, tá? O help vai direcionar direto vocês para a resposta do questionamento que vocês estão tendo. Tranquilo, pessoal? É bem simples fazer a importação de arquivos, né? Não tem muito mistério, tá bem? Então, já peço aí, quem gostou aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, convidem os colegas e fiquem atentos para novos vídeos. E nos vemos no próximo. Valeu! E aí E aí